RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós montamos uma fórmula para aproximação quadrática que chamamos de Q. E nós vimos também que essa primeira parte era a mesma coisa da fórmula de linearização local. E esses outros termos são as partes quadráticas. Basicamente, nós temos um A que multiplica um x², só que no lugar do x² eu coloquei essa diferença, mais um B que multiplica x vezes y, sendo que x é essa diferença e y é essa aqui. Somamos isso com c vezes y², sendo que y é igual a essa diferença. Se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma revisada na aula passada antes de continuar. Nessa aula, vamos continuar dessa parte e vamos ver se podemos substituir algo a essas constantes. E, para isso, o nosso objetivo é achar a derivada de segunda ordem dessa aproximação quadrática em relação a x duas vezes seguidas. Mas nós queremos avaliar isso no ponto . E isso vai ser a mesma coisa que pegarmos a derivada de segunda ordem de f em relação a x duas vezes seguidas no ponto . E, claro, nós queremos que isso seja verdade não somente para derivadas de segunda ordem em relação a x, mas em relação a outras variáveis. ou seja, podemos descobrir também a derivada de segunda ordem da aproximação quadrática em relação a y em relação a x no ponto . E isso é a mesma coisa que a derivada de segunda ordem de f em relação a x em relação a y. E, claro, avaliamos isso no ponto . E lembre-se, toda vez que você vai tomar a derivada de segunda ordem de uma função e você mistura duas variáveis, não importa a ordem que você pega, né? Você pode pegar primeiro e derivar em relação a x e depois derivar em relação a y, ou então derivar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Essas duas coisas são iguais, mas existem algumas funções para as quais isso não é verdade. Mas, nessa aula, vamos supor que estamos lidando com funções nas quais isso é verdade. E uma última coisa que devemos considerar é que, quando pegamos a derivada de segunda ordem dessa aproximação quadrática em relação a y, duas vezes nesse ponto . E isso é a mesma coisa que a derivada de segunda ordem da função f em relação a y, duas vezes nesse ponto . Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que a derivada de segunda ordem de q é a mesma de f. Ok. Então, vamos olhar para a nossa função e pensar nas suas derivadas parciais. Ou seja, quais são as derivadas de primeira e segunda ordem? E, para isso, eu posso apagar essa parte aqui e deixar somente as derivadas parciais. Bem, a derivada de segunda ordem de q em relação a x, duas vezes, é igual à derivada em relação a x da aproximação quadrática. Mas nós devemos considerar um termo de cada vez. Esse primeiro é uma constante e a derivada de uma constante é zero. Então, essa parte dá zero. Esse segundo termo contém essa variável x. E, quando tomamos a sua derivada, isso vai ser um termo linear. E, portanto, vamos ficar com essa constante na frente dele. Então, ficamos com a derivada parcial da função em relação a x no ponto . Mas essa parte aqui que não contém x, portanto, a derivada vai ser zero. E, quando derivamos essa parte em relação a x, esse 2 vem para a frente do a. E, aí, vamos ficar com 2a que multiplica . x menos x₀, esse termo também tem um x, mas é um termo linear. E, quando derivamos, vai dar 1. E, com isso, ficamos somente com b vezes essa parte que é tratada como constante. Então, mais b que multiplica . E, nesse último termo, não tem x. E, como estamos derivando em relação a x, essa parte vai ser zero. E podemos continuar tomando, de novo, a derivada em relação a x disso aqui. A derivada parcial disso vai ser uma constante, portanto, vai dar zero. A derivada disso aqui em relação a x vai ser 1. E, aí, vamos ficar apenas com 2a. E esse último termo não tem x, então, vai ser zero. Portanto, a derivada de segunda ordem de q em relação a x duas vezes é a mesma coisa que duas vezes essa constante a. Nosso objetivo é que esse 2a seja igual à derivada parcial de f em relação a x em relação a x. E, claro, estou usando uma notação diferente dessa aqui, que é a notação de Leibniz. Mas nós queremos avaliar essa derivada parcial em x₀ e y₀. E, para que isso seja verdade, o a tem que ser igual a 1⁄2 vezes a derivada parcial da função f em relação a x em relação a x no ponto x₀, y₀. Basicamente, eu igualei essas duas coisas e isolei esse a. Com isso, nós achamos a constante a. Podemos determinar as outras também. Para achar o b, nós podemos utilizar essa derivada parcial em relação a x em relação a y. E isso é a mesma coisa que pegar a derivada da função em relação a y, disso tudo aqui em relação a x, e eu posso selecionar e repetir ali. Então, quando derivamos isso aqui em relação a y, essa parte vai ser uma constante, essa aqui também, já que estamos fazendo isso em relação a y. E não tem nenhum y nessas duas partes, e a derivada disso acaba sendo b. Com isso, o resultado vai ser igual a b. Não tem mais um 2 multiplicando a constante, né? E aí, nesse caso, o nosso objetivo vai ser a derivada em relação a x em relação a y no ponto x₀, y₀. Ou seja, primeiro você deriva em relação a x e, em seguida, em relação a y. E, de novo, você iguala b a essa parte e avalia nesse ponto. Ou seja, o b vai ser igual à derivada parcial de f em relação a x em relação a y no ponto x₀, y₀. Só falta encontrar a constante c. É parecido com o que já fizemos. A diferença é que utilizamos essa derivada parcial em relação a y em relação a y. E, claro, eu nem vou resolver aqui. Eu sugiro que você tente fazer isso sozinho para ver se você entendeu tudo certinho. Mas, basicamente, você vai chegar à mesma conclusão da constante A. E, com isso, o c vai ser igual a ½ que multiplica a derivada parcial da função em relação a y em relação a y no ponto x₀, y₀. E, depois de descobrir essas três constantes, você pode substituir aqui para achar a aproximação quadrática. Note que temos seis termos separados. Esse corresponde ao termo constante. Esses dois são os termos lineares. E esses três correspondem aos termos quadráticos. Mas, enfim, embora tenha bastante informação aqui, eu quero que você visualize o gráfico dessa função. Deixe-me colocar aqui. Então, se você está aproximando uma função quadrática de um ponto específico, essa aproximação quadrática vai se parecer com uma curva que chamamos de parábola. E é isso que essa fórmula nos dá, essa aproximação quadrática. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!